Olá, mais uma vez, aqui é KratosDriver trazendo mais um vídeo da série de mods. Dessa vez vai ser bem mais rápido do que antes, são apenas dois veículos que eu estou trazendo da classe Utility ou Serviços. Bom, na verdade, nessa classe, o único veículo que você pode guardar na sua garagem e que você pode usar... Na verdade, o único veículo que você pode guardar na garagem realmente é o Saddler. Essa lambretinha está na classe das motos, mas você pode correr com elas com a lambretinha nas corridas de serviços. Bom, o Saddler, ele provavelmente é o que mais tem opções para mod. Os componentes dele são vários, começando por esse para-choque aqui na frente. O segundo, deixa eu tirar um aqui rapidão. O segundo é o ferro, as barras ali na caçamba. Terceiro é a luz em cima do ferro, se você tirar o ferro a luz sai junto, claro. O quinto, são essas lanterninhas, essas luzes em cima do carro, seja lá para que serve isso. Sexto, são as barras em volta do carro, seja na caçamba e em cima dele. Sétimo, a tampa da caçamba. E daí, a gente já entra nos internos, que são dois. É o copo de café ou caputino e celular. Na verdade, são três. Também tem o copo de refrigerante. Então, são três internas. Vamos ver a diferença fora. O copo de café, o suporte para celular e o copo de refrigerante. Bom, enfim. Indo aqui, a nossa lambretinha, Fagil. A lambretinha, ela não tem nenhum componente, infelizmente. Porém, é aquilo lá. Igual a Sanches e a Enduro, você não pode customizar as rodas dela. Apenas com mods. Devo ressaltar sobre o Saddler que ele consegue carregar trailers. É um veículo muito legal para carregar trailers. Bom, acho que isso não vai dar muito certo, mas... Vou tentar de novo. Ele consegue pegar esse trailer de barco e os dois trailers pequenos. Bom, para hoje é tudo. Mais uma vez, obrigado por assistirem. Eu sou o Crate Driver. Dê o like, se inscreva para mudar o canal. E por hoje, é tudo. Até mais, gente. Até mais, gente.